Olá pessoal, estou aqui na Avenida Lucilio de Elde, no Jardim Alvorada. Uma ótima oportunidade para você, um terreno comercial. Uma avenida, uma ótima avenida aqui no Jardim Alvorada. Uma localização muito boa desse terreno, tá? Você que mora aqui em Maringá, você que mora em outra cidade, quer adquirir um terreno, uma ótima oportunidade para você. Olha, aqui é uma avenida Alia Franklin. Uma avenida bastante movimentada. Você quer fazer um barracão para locação ou para sua empresa? Procura aí o pessoal da Imobiliária Central de Angariação, que tem essa ótima oportunidade para você, tá? Vem para cá, adquira esse ótimo terreno nessa avenida, um lugar bastante movimentado aqui na cidade de Maringá. Jardim Alvorada, meu telefone é o Dersanto, 44-999-22033. 44-999-22033. Você vai estar adquirindo esse terreno. Um valor muito bom, tá? O preço é muito bom, muito especial mesmo. R$ 290.000,00 esse terreno aqui no Jardim Alvorada. O preço é muito bom, né? Obrigado por assistir.